E aí galera, tudo bom? Mais um Fala aterráquios no ar, vamos para mais um vlog. Obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários, já respondi alguns, depois eu vejo o Cia Mais e respondo, ok gente? Obrigadão aí pela força, vamos lá. Bom, hoje eu vou falar de algo que está acontecendo, algo que pode ser um perigo aí pela liberdade de expressão, que são meninos da arte e que envolve atores principalmente. O que é que ela é acontecendo? Bom, a gente sabe que há movimentos e lutas e causas aí pelas minorias que querem conquistar o seu lugar. Ótimo, a gente reconhece isso, bonitão, sem problemas. Então é preciso que abram caminhos para todos, sem preconceito, sem limites de cor, sexualidade, seja o que for. Mas nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Então esse pessoal realmente tem que abrir caminho para ganhar respeito, mas o mais importante é que todos nós respeitemos o outro, ou seja, seja o que for, que haja um respeito tanto entre pessoas da maneira que elas são, como nas suas opiniões. Cada um tem que respeitar a opinião do outro, seja ela qual for. E o que acontece aí? Vou dar um exemplo assim só para a gente entender. Só porque está havendo um exagero aí com relação à parte de atores, ficção, dentro da arte e tal. Estão extrapolando algumas coisas. Outro dia uma atriz, ela é representada, levou de Lara no teatro, no musical. Ela havia sido, essa atriz havia sido escolhida pela família, mas um grupo aí meio maluco, radical, achou que ela não era tão negra para fazer esse papel. E aí ela acabou desistindo porque foi uma pressão e ela não vai fazer mais o papel. Esse é o exagero, gente. Não pode haver. Se ela é a matriz, ela tem condições de fazer. Não importa se ela é mais negra, menos negra, isso não tem nada a ver. Então, esse pessoal precisa entender o que é arte, o que é ficção, principalmente qual é a função do ator. Qual é a nossa função como ator? O que nós podemos realmente, o que nós representamos realmente? Bom, vou dar uma pincelada para entender, para nós entendermos, e que fique claro aí que a gente pode tudo. Bom, primeiro, o ator não tem limites, ou seja, ele pode representar qualquer tipo de personagem. Ou seja, ele pode ser negro, pode ser branco, o que ele quer dizer é isso? Para um ator negro pode fazer um branco, uma personagem branca, um ator branco pode fazer uma personagem negra, qual o problema? Um velho, um jovem, um jovem, um velho, e assim vai. Essa é a verdade, porque não há limites para isso. Porque a função do ator é atuar em tudo aquilo que lhe é proposto. Essa é a função nossa. Vem ali uma proposta de tal personagem, o ator vai estudar essa personagem, seja ela o que for, de que cor for, de que sexualidade for, ele vai fazer isso, porque o papel dele é a função do ator fazer isso. E isso tem que ser entendido por esses movimentos, por essas causas, que estão sendo muito radicais e isso é problemático. E geralmente na arte, ela já lida com essas causas. Depende do filme, da novela, da peça de teatro, alguma coisa de causa, alguma coisa de minoria sempre é falado, sempre é colocado a favor. Não importa ali que tipo de personagem o ator esteja fazendo. E que tipo de ator seja ele. Se ele tem a ver com aquele contexto, se ele não tem a ver, geralmente é bom que ele não tenha, porque ele vai aprender. Ele vai ali saber lidar com essa situação nova que ela é colocada justamente por essa personagem. Então isso é importante entender. Vamos lá. Você tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque primeiro, a arte é livre. A arte lida com a liberdade de expressão. Isso não pode ser perdido. Porque daqui a pouco, se nós deixarmos isso acontecer, se a gente se intimidar por esses grupos radicais, ou seja, daqui a pouco, uma personagem gay só vai poder ser feita por um ator gay. Uma personagem hétero só por um ator hétero. Uma personagem velha por um velho. E assim por diante. Então isso não pode acontecer. É justamente isso. Um dos fatores legais, uma das maravilhas de ser ator, é que o ator pode brincar com tudo. E ao mesmo tempo, ele vai ter ali o grande desafio de se colocar no lugar do outro. E aí, quando ele se coloca no lugar do outro, ele vai entender essas situações, ele vai entender as emoções daquela personagem, por que ela vive aquele drama, qual as consequências de tudo isso, mas só se colocando no lugar do outro. Então aí não importa se o ator é ou não aquilo que deseja que ele seja. O importante é que ele pode fazer tudo. É isso que tem que ser colocado na cabeça desses radicais que não estão pensando sem inteligência. Bom, e quando ele faz isso, ele acaba lutando pelas causas de qualquer um. Porque ele vai se colocar dentro da história, vai se colocar ali como uma personagem e vai lutar também através da história que vai ser contada. Então a gente tem que raciocinar que sermos inteligentes para a gente não cair nessas ideias e conceitos fascistas. É, isso é quase um fascismo. Proibir o outro de ser aquilo que lhe é proposto. Então vamos tomar cuidado com isso. E a arte em geral, ela pode tudo, ela representa todos, ela está aberta a todo tipo de situação e não pode sofrer nenhum tipo de censura e intimidações. Isso é importante. E que nós atores também não deixamos, não fiquemos com medo desses grupos, dessas manifestações. Se for proposto algo para nós, alguém falar que não pode por isso, vamos enfrentar e vamos fazer. Porque esse é o grande desafio do ator. Justamente fazer o que é difícil, justamente fazer aquilo que ele vai dar um grande desafio e que ele vai ter que se batalhar para conseguir. E nenhum grupo pode proibir de o ator fazer aquilo que ele pretende, o que foi proposto para ele e que ele está afim de fazer. Isso tem que ficar bem claro mesmo. Que a gente não entre nessa onda radical, nessa onda louca aí que está acontecendo. Então assim, se não, nós vamos ter que ter uma causa para os atores também. Daqui a pouco nós vamos criar a causa para o ator conseguir fazer a personagem que ele quer, conseguir fazer aquilo que ele quer e que ninguém diga nada, que ninguém censura e que ninguém pode isso. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Senão vai virar uma outra causa. A causa dos atores brigando para fazer a personagem que foi proposto e que de repente não quer que faça. Vai ser outra causa aí para a gente brigar. Vamos lá. Então, vamos entender essa profissão. Ou seja, o ator pode fazer tudo, pode ser qualquer um, pode ser qualquer coisa, até um cachorro. Tem uma peça que o ator é um cachorro. Então, de repente, vai ser um cachorro, vai ter que botar um cachorro. Gente, vamos calcular, né? Vamos ser um pouco mais inteligentes. Então assim, nós não podemos ter uma rede de ser nada. E tem uma coisa importante, o ator não tem sexo, não tem religião, não tem nacionalidade, não tem idade, etc e tal. Porque ele é aberto ao mundo. O ator que se recusa a um papel, o ator que se recusa a ser isso ou aquilo, ele não está sendo ator. Então a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que estar trabalhando isso dentro de nós, porque cada papel, cada personagem, nós vamos crescendo, até como seres humanos, porque geralmente aquela personagem vai trazer algo para o ator e ele vai crescer junto com a personagem. Então tomem cuidado. Então não vamos deixar cair para essas ideias racistas, fascistas, loucas, e o ator pode representar tudo aquilo que ele quiser, aquilo que for dado a ele fazer. Ok, gente? Sejamos inteligentes, é isso aí, galera, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, vamos lutar pelas causas, pelas lutas das minorias, mas com inteligência, sem radicalismo e sem sermos fascistas. Vamos ser inteligentes acima de tudo e liberdade de expressão sempre, ok? Beijos a todos e até a próxima. Bye, bye, see you! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.